Eu moro no interior do Rio de Janeiro e tem três anos que eu tenho um relacionamento. Tudo começou quando eu passei na faculdade federal, que fica 20 minutinhos aqui da minha casa. O meu namorado começou a surtar comigo, começou a brigar, tudo era motivo de discussão. Eu acredito que porque ele perdeu o controle sobre a minha vida. E eu sempre tentei entender o lado dele, lidar com a situação. E as brigas começaram a ser tantas, 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 que eu realmente estava cansando já de toda essa situação. Até que um dia minha tia, que sempre foi o grande amor da minha vida, foi mudar de casa no interior ao lado. E eu fui pra lá pra ajudar ela na mudança e o meu namorado surtou comigo. Mas eu, foda-se, fui ajudar minha tia. E ali eu conheci um rapaz lindo, cheiroso, nossa, apaixonante. Do jeitinho que eu sempre pedi, assim, pra Deus, sabe? E a gente começou a conversar. Começamos a papear, trocamos a rede social. E comecei a perceber que eu merecia coisa melhor, né? Que eu merecia ser amada, ser cuidada. Enfim, acabou que eu decidi que eu ia dar um basta no meu relacionamento de três anos e terminar tudo. E quando eu fui terminar, veio a bomba. Eu estava grata do meu namorado. Nossa, aquilo foi um choque pra mim, foi um choque. E claro que eu contei pro rapaz o que tinha acontecido. Acha que ele me abandonou? Não, não. Ele continuou conversando comigo, continuou me apoiando, falando coisas boas, prósperas, positivas. Sempre do meu lado, sabe? E o meu namorado daquele mesmo jeito. Me tratando mal, me maltratando. Na minha gestação ele ia pra festinha. Mexi no celular dele e achei foto dele com outra mulher. Nossa, foi só tristeza, sinceramente. Acabei tendo meu filho. Quando eu tive meu filho, eu meio que tive depressão pós-parto. Por conta da situação trágica que eu estava vivendo com um cara que não me respeitava, me sentindo mal, me sentindo feia. E pra piorar, eu perdi essa minha tia que eu era louca por ela, sabe? Você acha que o pai do meu filho me deu amor, carinho e atenção? Não, ele não estava nem aí. Enquanto o outro rapaz ficou o tempo inteiro do meu lado, mesmo que de forma virtual, ele vinha, me acolhia, eu me sentia querida, eu sentia que eu podia me abrir com ele, sabe? Eu tinha um amigo do meu lado e eu era apaixonada por ele. Eu queria largar tudo assim por ele, né? Só que acabou que eu também tinha medo de sair da relação que eu estava. Comecei a ficar um pouco pé atrás. Por quê? Porque eu falei pra ele de toda essa situação, pro rapaz, que eu queria largar o meu marido e eu queria viver com ele. Só que ele nunca virou pra mim, sabe? E falou tipo assim, vem, vem largar tudo e vem ser minha. Ele sempre falou que tinha receio do futuro, sabe? Que não sabia se era essa a forma certa. Não era isso que eu queria ouvir, né? Eu queria que ele falasse, vem e tal. Enfim, decidi parar de conversar com ele e casei com o pai do meu filho. Só que não existia amor, paixão. Eu não tinha sentimento pelo meu marido, né? Eu não tenho sentimento por eles. Eu casei por comodidade, porque eu tive filho com ele. Mas enfim, com o tempo, eu voltei a conversar com esse rapaz. E eu sempre converso com ele, sabe? Eu sempre falo com ele. E eu vivo dentro dessa situação. Eu vivo dentro dessa situação porque quem eu amo é ele. Quem eu quero ficar é ele. E eu deixo isso muito claro. O problema é que ele não sabe o que ele quer. Então a gente acaba ficando do jeito que a gente tá. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer é que ele está certíssimo em não querer tirar a vida que você tem pra correr pra ele. Sabe por quê? Porque nem você sabe quem é você. Afinal de contas, quem é você quando tá sozinha? Você se conhece? Você sabe que tipo de música você gosta de ouvir? Que tipo de filme você gosta de assistir? Que lugares que você gosta de sair? Sendo que você vive dentro de um relacionamento. Que você já tem um comportamento padrão. E aí você acredita que a culpa é dele de não falar pra você pra você largar tudo e correr pra ele. Sendo que você vai simplesmente fazer uma troca como se ele fosse um objeto. Como se ele fosse uma peça. Como se ele fosse... Não! Não, meu amor. Se tem uma pessoa que não sabe o que quer, aqui é você. Se tem uma pessoa indecisa que é você. Porque com certeza se você não gosta do seu marido, então você sai da relação que você tá e vai viver você a sua vida. Entendeu? Vai você cuidar de você. Aí se for pra você ficar com ele, pode ter certeza que o universo vai conspirar e ele vai ter segurança o suficiente de querer se envolver com você. Certo está ele de não querer tirar você de uma zona doente pra ele ficar, sei lá, carregando a bagagem que ele não merece carregar. Às vezes ele sabe o valor que ele tem. Isso se chama homem de alto valor. É um homem que por mais que ele goste de você, um homem que quer estar ao seu lado, um homem que te enche de carinho, de amor, de várias coisas positivas, ele não vai assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque ele quer ser amado e ser cuidado. Ele não quer problema pra cabeça dele. Ele não quer que você chegue lá e às vezes numa briga você sente falta do pai do teu filho e volta. Entende? Ele não quer que o pai do teu filho fica batendo no portão dele, caçando confusão, caçando encrenca, falando que ele que foi pivô da relação. Sabe? Ele está muito certo em não querer assumir essa responsabilidade. Então é você que precisa se colocar no seu lugar. Você que precisa saber o que você quer. Gente, na mentoria que eu desenvolvi, o Despertar da Borboleta, o primeiro pilar, eu acho que a primeira aula, a gente fala do quem sou eu. Eu ensino você a se olhar. Eu te faço perguntas e eu te disponibilizo um exercício onde você vai responder perguntas, perguntas corriqueiras e óbvias e perguntas também profundas e abstratas. Como por exemplo, você é uma pessoa âncora ou você é uma pessoa mola, né? Você é uma pessoa filtro ou você é uma pessoa esponja? Você é uma pessoa que fala mais ou você é uma pessoa que escuta mais? Sabe por quê? Porque você é a soma do seu parceiro, né? O tanto de tempo que você vive ao lado dele faz com que você carregue características dele. E se ele é um cara que mente, que trai, que engana, que faz isso, que faz aquilo, né? A gente não sabe o que você vai carregar quando você sair desse relacionamento. Como você vai olhar pro outro quando você sair desse relacionamento. Então, você precisa primeiro se conhecer. Você precisa primeiro saber quem é você. Você precisa dar a mão pra mulher interna que está apagada dentro de você. E não querer que uma outra pessoa, digamos, venha, entendeu? E faça o que você quer. Porque é muito engraçado você falar pra mim que ele não sabe o que ele quer porque você ama ele. Sendo que você não se ama. Você não se ama. Entendeu? Então, o que eu digo pra você é que você precisa descobrir o amor próprio. Você precisa descobrir quem é você. Pra depois você se envolver com um homem de alto valor. Um homem que vai saber valorizar os teus princípios e quem você é. Se você não sabe quem você é, você não sabe nem o que você exigir de um próximo relacionamento. Você pode repetir os erros que você tem nesse relacionamento em um outro relacionamento. Entendeu? Você pode muito bem trazer todas as bagagens erradas e negativas daqui e jogar aqui. E aí você vai estar fazendo o que? Apenas invertendo, trocando ali os personagens da sua história. Entendeu? Então, seja a protagonista. Assuma o papel da sua vida. Se você quiser entender e saber mais sobre essa metoria que eu desenvolvi. O link vai estar na descrição. Clica. Você vai entrar num grupo do WhatsApp onde eu estarei também. Ali, tirando dúvidas. Próximo de vocês. E com todas as informações pra você poder acessar esse curso. Tá bom? Me manda sua história se você também conhece alguém. Tem dúvida, quer sair do relacionamento. Mas sente que você não se conhece. E que você tem vontade de se conhecer. Pra quem sabe você se conectar com alguém de alto valor. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.